Os Estados Unidos descartaram nesta quarta-feira uma ação militar unilateral contra a Síria. O governo americano discute possíveis ataques contra o país com aliados internacionais. Além de Washington, França e Grã-Bretanha estão convencidas da responsabilidade do regime sírio no massacre de centenas de pessoas com supostas armas químicas perto de Damasco semana passada. O presidente francês, François Hollande, convocou uma sessão de emergência no parlamento para discutir a questão. Além de demonstrar nossa indignação e de denunciar o uso de produtos químicos por parte do regime sírio, devemos agora encontrar uma resposta apropriada. Ainda assim, a reunião entre os parlamentares na França foi marcada para daqui a uma semana. Já em Londres, o primeiro-ministro David Cameron se encontrou com ministros britânicos e convocou para esta quinta-feira uma votação no parlamento sobre a posição do Reino Unido. A Inglaterra redigiu ainda um projeto de resolução a ser apresentado ao Conselho de Segurança da ONU. O texto condena o ataque e autoriza as medidas consideradas necessárias para proteger os civis. O enviado especial da Liga Árabe das Nações Unidas para a Síria, Lakhidar Brahimi, reforçou que o órgão deve autorizar uma possível intervenção militar. Ele confirmou que foi usada uma substância no ataque de 21 de agosto, que provocou centenas de mortes na Síria.